Mais uma tubulação da Manaus ambiental rompeu na manhã de hoje, desta vez no São Francisco. Essa foi a terceira que apresentou problemas em menos de uma semana. A tubulação que rompeu é responsável pela distribuição nesta rua do São Francisco, zona centro-sul de Manaus. A rede precisou ser desligada e outros pontos do bairro foram prejudicados. Na cidade, esse já é o terceiro rompimento em menos de uma semana. A primeira, lá da Vida do Ipaz, é aquela se caracteriza como o desgaste pelo tempo, que tem mais de 30 anos aquela tubulação. A da centro de convenção da Rodrigo Otávio não é depopor que não tem desgaste assim. Aquilo foi praticamente um problema de pressão mecânica do veículo pesado que passa ali pela Rodrigo Otávio. Aqui no São Francisco, não dá para fazer um diagnóstico preciso. De manhã, a pressão está maior do que durante o dia. Mas isso poderá ser uma característica, ninguém pode afirmar isso com certeza. A via sentido, o centro-bairro foi interditada. Ainda de acordo com a Açã, um relatório será encaminhado a Manaus Ambiental solicitando a troca de toda a tubulação. Pois é, e a Manaus Ambiental informou que o serviço de reparo demorou por causa da chuva. E o abastecimento de água no São Francisco foi normalizado agora, no fim da tarde. Na Câmara de Manaus, os vereadores devem votar esta semana a proposta que muda a lei orgânica do município e ainda discutir emendas à lei de diretrizes orçamentárias. Dois assuntos importantes em plenário. O primeiro, lei orgânica, que é uma espécie de constituição do município e estabelece regras a serem aplicadas pela Prefeitura. Ela deve receber 87 emendas este ano. A votação está prevista para esta semana, mas para alguns vereadores ainda precisa ser discutida com a sociedade. Eu acho isso um erro muito grande e aqui na Câmara eu estou propondo uma audiência pública para que a gente possa efetivamente envolver a população para saber o que está em jogo. O segundo assunto é a lei de diretrizes orçamentárias, que precisa ser aprovada antes do recesso parlamentar de fim de ano. Ela estabelece o valor do orçamento da Prefeitura para 2015, onde e como será gasto. Os vereadores também apresentam emendas e cada parlamentar pode sugerir gastos em até 300 mil reais, mas eles querem aumentar essa cota. O vereador que está nos bairros, está nas comunidades, ele pode, com o seu olhar, estar ajudando o poder público, no caso o executivo, a poder fazer uma destinação mais eficaz desses recursos. As duas propostas podem entrar na pauta esta semana. Agora o esporte, o que a vaquejada e o motocross tem em comum? Bem, são modalidades completamente diferentes, mas que estiveram juntas neste domingo em um circuito realizado na BR-174. Quem pensa que vaquejada é apenas para gente grande se engana? Jurandir tem 15 anos e desde os 10 segue os passos do pai. Se Deus quiser ir para a disputa e ganhar o primeiro lugar. A decisão do filho foi aprovada pelo pai Coruja. Meu filho sempre me acompanha, meu estereiro, meu parceiro, meu filho, meu amigo, tudo o que você pode fazer. Foram mais de 300 inscritos. Em diferentes categorias, a premiação passou dos 50 mil reais. Do outro lado, ao invés de cavalos e bois, motos. E na pista, não faltou a dredalina. O atual campeão amazonense de motocross, por antecipação, venceu a primeira bateria da categoria MX1 230 cilindradas. O esforço nos treinos... Fica aí! Jovem! Motocross é assim e hoje a gente ganha, amanhã a gente perde e bola para frente. 60 participantes foram inscritos para o circuito de motocross primeira edição. A maioria dos participantes vem das regiões norte e centro-oeste do Brasil. Em este instantes, uma reportagem mostra como a acupuntura pode ajudar a perder peso. E ainda, milhares de torcedores do Flamengo enfrentaram fila e muita chuva para garantir ingresso aqui em Manaus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho